Olá malta e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, no vídeo de hoje vim vos trazer uma remodelação do meu quarto Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio de eu a remodelar o meu quarto Bom, se gostas deste tipo de vídeos não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, blá 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 Siga-me pelo Instagram, Maria D.S. Rosa, vou deixar a passar aqui E agora sim vamos passar então para aquilo que são os meus planos de remodelação deste quarto O primeiro passo que eu fiz foi então arredar a cama porque a cama estava literalmente encostada a esta parede E eu arredei-a para cá para poder limpar aquilo Qual é que é o meu objetivo? Então, o meu objetivo é passar este tocador para aquela parede dali E tentar virar a minha cama Ou melhor, meter a minha cama mais para cá Porque este novel da maquiagem também vai sair daqui Vai, em princípio, para debaixo do tocador E o objetivo é ter o mais espaço possível daqui a lado A nível das parteleiras Eu quero ver se dou-se uma remodelação Porque em princípio também vai ser fundos de vídeo Só que eu estou com uma questão bastante grande, malta Que é, eu meto o meu tocador virado assim Ou assim Não sei, vamos ter que testar Portanto, vou começar por arredar então O tocador para o sítio que é suposto ele ir E portanto, let's go Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal O primeiro passo já foi, que foi arredar o tocador para o lado de cá, agora o próximo passo é arredar o móvel da maquilhagem para o lado de cá também, só que eu agora estava aqui a ter uma outra ideia, porque eu tenho esta porcaria a fechar a abrir deste lado e não deste, uma coisa era se tivesse deste lado, eu provavelmente deixaria o tocador aqui até porque receberia muito mais luz, mas, contudo, não sei se não o vou meter debaixo das partilheiras. Mas, malta, nunca pensei que isto desse tanto trabalho, mas vamos ao Pinterest tentar arranjar uma solução para este quarto, portanto, é isso, vou-vos mostrar o que é que eu estou a pesquisar. Entretanto, já fui ao Pinterest, não encontrei propriamente aquilo que queria, mas vou deixar aqui algumas das ideias que eu tenho também para o meu quarto, que também vim no Pinterest, portanto, é isso, agora vamos então trazer aquele móvel que está ali, este, para este lado, porque quer arredar a cama para lá. Então, portanto, let's go! Malta, tirei o móvel daqui e agora tenho todo um dilema na minha vida a acontecer, que é, o meu roupeiro é embutido, então, eu não posso propriamente encostar a cama ali, porque não consigo vir ao roupeiro. Porquê? Porque ele é embutido. Ou seja, o meu objetivo é meter a cama, não sei bem onde, mas, se calhar, vou, tipo, deixá-la onde ela estava mais virada ao contrário. Honestamente, I don't know. A minha irmã acabou de chegar, acabei de ver o carrinho a parar, portanto, vou esperar que a minha irmã chegue e vou-lhe perguntar o que é que ela acha se eu meto a cama virada para ali, se mete a cama mais para cá e encostada a este lado. Então, vou só aguardar que ela chegue e já vos digo qualquer coisa quando eu tiver alguma decisão nesta cabeça. Entretanto, Malta, cheguei a um consenso, minimamente com a minha irmã, e eu vou meter a cama encostada ali, não totalmente. E, a seguir, vamos ver se deixo o tocador assim, se o viro, essa parte ainda não percebi muito bem como é que vou fazer, mas o primeiro passo agora é, então, encostar a cama ali àquele canto para poder continuar na organização deste quarto. Tchau, tchau. Olá, Malta, havemos cama no sítio. Agora, eu estou com um dilema, que é, o móvel vai manter a área. Porquê? Porque ele não cabe debaixo, ou melhor, ele cabe debaixo do tocador, mas esqueci-me que ainda falta aqui uma cadeira. Ou seja, o que é que acontece? Acontece que não pode ficar aqui embaixo, portanto, tenho que arranjar uma forma. Para aquele lado vai o móvel das roupas íntimas, como é que as festeiras e cenas, e estava a pensar onde é que vão meter o outro, portanto, vou tratar de ver onde é que vão meter o outro e já vos digo. Pronto, temos um dos meus primeiros passos feitos. Já não levei para ali aquele móvel pequenino de roupa íntima, mas agora este móvel que está aqui eu não faço a menor ideia de onde é que vão meter, mas está a pensar em encostá-lo a esta parede daqui, porque já não tenho espaço nesta parede deste lado, e também não quero estar a preencher muito aquela parede, porque não sei até que ponto é que não vou utilizar aquela parede para cenários e cenas, portanto, vou tentar perceber e tentar arranjar formas de meter isto num sítio que seja funcional na mesma, porque nós temos este andal que vai à rua e ele por norma passa pelo meu quarto, portanto, temos mais um problema a acrescentar, mas pronto, vamos tentar perceber em que sítio é que eu vou meter isto tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entretanto, vamos finalizar por aqui este primeiro episódio. Agora o nosso segundo episódio vai ser eu a arrumar este quarto e pronto, basicamente é isto. Eu espero mesmo que vocês gostem de acompanhar esta nova versão, estes nossos episódios do meu roommate cover, porque ele estava a precisar. Portanto, é isto, beijinhos e até ao próximo vídeo, malta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.